e olha são doze horas e mais quarenta e treze minutos já estamos de volta levando sempre a informação ao vivo pra você lembrando que a gente está ao vivo também através da nossa rádio Pericumã ó você que tá na zona rural está nos ouvindo também a gente agradece o carinho da sua audiência como prometido a gente já traz com o nosso entrevistado de hoje boa tarde Paulinho e boa tarde João Batista Segundo boa tarde Nunes boa tarde nossos amigos telespectadores da nossa TV Pericumã nossos irmãos aí da rádio Pericumã que nos ouvem em Pinheiro e também na nossa região da Baixada do Maranhão no Brasil e no mundo aí pela NET obrigado pelo carinho da sua audiência como disse o Nunes nosso entrevistado de hoje é o nosso é o pré-candidato a prefeito de Pinheiro João Batista Segundo boa tarde deputado boa tarde telespectadores boa tarde Pinheiro boa tarde ouvintes agradecer o sistema Pericumã por mais esse espaço agradecer Nunes Paulinho Castro é uma honra estar aqui conversando com a nossa população. Segundo você que foi candidato a deputado estadual teve uma boa expressão aí em relação a votos foram 35 mil votos ao todo só em Pinheiro foram 8 mil ficando como primeiro suplente né Fala um pouco dessa experiência que você teve aí na Câmara Nunes foi um momento de muito aprendizado um momento de como eu costumo dizer a gente saiu a gente não ganhou mas saímos vitorioso por não vir de família política mas chegar essa votação como o próprio governador Carlos Brandão falou você foi uma surpresa no Maranhão agradeço a todos foi 35 mil e 57 votos onde a gente teve mais votos que sete deputados de mandato mas por uma questão partidária ficamos primeiro suplente ali por menos de um por cento então a gente entende que na vida da gente tem um propósito a gente entende que Deus tem plano nenhuma autoridade a construir isso não for da vontade de Deus e eu entendi naquele momento que não era o meu momento então aí foi nesse momento que a gente parou analisou o grupo chamou a gente e viemos para esse projeto de pré-candidato a prefeito de Pinheiro que o grupo solicitou e pediu então assim essa votação ela me é muito boa mas também me traz uma responsabilidade muito grande onde a gente tem compromisso aqui só em Pinheiro com mais de oito mil pessoas que acreditaram e não só essas oito mil com mais de cem mil habitantes que onde a gente pôde estar em pouco tempo nesses quatro meses tentando e buscando e trazendo algumas coisas boas de benefício para a nossa cidade sendo uma voz e um representante da nossa Pinheiro especial e nossa baixada. Agora deputado foram apenas quatro meses em quatro meses o senhor fez muita coisa que muita gente de quatro anos não conseguiu fazer o senhor sentiu que é possível com o mandato de deputado e aí fica esse recado importante da importância da gente ter representatividade quer dizer hoje nós não temos representante o senhor passou quatro meses lá conseguiu qual é a avaliação que o senhor faz disso é possível se fazer as coisas se conseguir as coisas é importante se ter uma representatividade em Pinheiro e também da nossa região da baixada? Sim Paulinho como eu provei em quatro meses aí a gente assumiu o começo de carnaval é foi o período do carnaval e ficamos agora até junho foi um momento que marcou foi um momento de aprendizado foi um momento que onde aprendi muito e pude buscar muitas coisas para Pinheiro muitas coisas ali que às vezes por faltar uma pessoa cobrando por faltar uma voz por faltar uma pessoa que acompanhasse logo e conheça a realidade do nosso município para estar trazendo como nós vamos falar decorrer da entrevista de várias ações e grandes benefícios que vão chegar para o nosso Pinheiro e toda a nossa baixada. Desses dessas conquistas que o senhor conseguiu em apenas quatro meses o senhor alencaria qual a mais importante ou todas elas foram importantes deputado? Porque são várias né? São várias e cada uma todas tem sua importância cada uma na sua área. Sim. Sendo demandas de saúde, sendo demandas de educação, onde está vindo demandas para infraestrutura que é de grande importância para a renda, para o sistema de água que é saúde, para a CAEMA. Então assim são demandas que todas são importantes e de sistema importante para nossos cidadãos. Você quer citar alguma delas aí? É inúmeras né? Como uma das que marca a gente aí é a retomada da escola IEMA ali né? A retomada do IEMA foi um trabalho aí juntamente com a Secretaria de Educação. É uma parada né deputado? Parada é uma obra de mais de dez anos onde a gente sabe que vai beneficiar ali não só Pinheiro como toda a baixada é uma escola de curso profissionalizante onde vamos preparar os nossos jovens para o mercado, vamos estar apropriados. A gente sabendo as dificuldades que está passando. a educação do nosso município. Então foi uma bandeira também que conseguimos atender e brigar e vai estar solucionando ali. Onde só a retomada da obra já está gerando emprego, renda, vai gerar muitos agora na obra, vai gerar para os professores, vai gerar para os vigias, para toda uma estrutura de uma escola daquele porte. também saindo muitos alunos preparados para o mercado de trabalho e isso sim é gratificante estar podendo mesmo ajudar e somar sendo parte do nosso projeto como deputado estadual. E pode ressaltar que mais de dez anos parada né? É, ela foi uma obra que começou, largaram, mudaram o objeto da obra, depois mudaram e agora ultimamente é o IEMA, essa escola onde já temos acompanhado no estado, onde essa escola tem somado muito para a população, onde ela tem levado, Paulinho, a educação e a educação acima de tudo a técnica. A formação, a formação técnica né? O prefeitório, o quadra, então assim, é gratificante, acho que até mais tarde agora em julho, julho para agosto será inaugurada aí pelo governo do estado e aí tem um dedo, tem uma marca assim, nossa, brigando por essa bela obra. Principalmente sendo da área da educação né deputado? É uma das bandeiras. Sem dúvida. Deputado, a questão da saúde também, como é que o senhor analisa né? O senhor logo que assumiu, no outro dia que assumiu a Assembleia, voltou para Pinheiro, foi visitar o hospital macro-regional. O que que o senhor viu lá deputado? Rapaz, a saúde é uma coisa que eu costumo dizer na minha frase, Paulinho, com a saúde não se brinca. A saúde é uma situação que a gente sabe que está passando, é uma situação que o nosso município hoje, pelas reclamações, pela falta de medicamento, falta de pagamento dos funcionários públicos, a gente sabe que hoje a saúde está desacreditada, não só aqui no município. E aí foi uma preocupação que a gente teve a nível de estado, onde eu fui convidado para acompanhar em Loco, lá no Hospital Jackson Lago. Esse hospital sim, que atende mais de 42 municípios e hoje também atende, a gente sabe da sobrecarga ali, porque atende a Baixada e Pinheiro né? E ali onde fomos com algumas demandas, uma das principais demandas que eu me deparei e me preocupei logo, logo de resolver, e agradecer ao secretário de saúde, agradecer ao governador Carlos Brandão, onde a gente já vê o tomógrafo hoje salvando vidas. O tomógrafo estava paralisado ali por falta de uma pessoa para brigar, para levar essa bandeira, onde fui umas duas ou três vezes na secretaria, esperando a empresa, cobrando o ofício e hoje já está salvando vida. Não só a solicitação de funcionar o tomógrafo, como também solicitamos aumentar o número de tomografia. Hoje é 700 e pouca tomografia, sendo que a gente solicitou menos para mais de 1.500, porque ali atende uma demanda muito grande, a gente sabe das demandas dos municípios, e então assim, é um ganho para a saúde, como outras demandas, como pedimos berço para a UTI Neonatal, para salvar mais crianças, onde tem salas preparadas, faltando apenas o berço. Então assim... Remodiálise também foi um pedido que o senhor fez, né? Remodiálise, para ter uma atenção, a gente sabe das demandas que não é assim da noite para o dia, mas está lá, estamos pedindo, estamos cobrando, como deputado, e eu mesmo agora, talvez, posso votar, como estava acabando de falar com você, mas ficou o nosso legado, fica a nossa amizade, agora vamos ter que se dedicar a uma pré-campanha aí, que há 100 dias de uma eleição, mas assim, quando estive lá e quando estiver com vida e saúde, eu vou brigar sim, para o bem de todos, pela verdadeira política pública. Agora, deputado, o senhor teve essa experiência e mostrou que é possível que tem os caminhos que pode se fazer, né? O senhor é pré-candidato a prefeito de Pinheiro e vendo, o senhor já acabou de citar aí, a questão da precariedade, a nossa saúde está na UTI quase morta. Dá para retomar, dá para fazer, dá para fazer uma saúde de qualidade, já tivemos saúde de qualidade. O senhor percebe aí, com a experiência do ex-prefeito Filuca, que está aí junto com o senhor, é possível retomar e dar oportunidade que hoje nós não temos aqui em Pinheiro, né, na região da Baixada? Dá sim, deixar um abraço aqui para o nosso amigo e companheiro Filuca, onde veio para somar o nosso projeto, acreditou, a sociedade aumenta mais e mais da gente, dizer que a gente tem trocado muitas ideias, a experiência dele com a nossa, ele é um cara muito centrado, e dizer sim, Paulinho, tem sim. E uma das principais bandeiras da nossa cidade é o quê? Como é que você vai cobrar um técnico de enfermagem, como é que você vai cobrar um enfermeiro, como é que você vai cobrar um agente de saúde ali, que o agente de saúde recebe federal, sem o pagamento? Então, é humanamente impossível, até que essas pessoas dêem um trabalho, façam seu trabalho com humanização, com atendimento. Você, com sensação de sair de casa com seu salário atrasado, como é que você vai atender uma pessoa bem? Então, ali, já quero aqui parabenizar esses profissionais, ser uma estrutura de medicamento, Paulinho, fazendo o que pode. E, assim, a saúde de Pinheiro, ela vai ser, sim, resgatada, porque nós temos pessoas comprometidas, que conhecem. Você pode ver até nossos programas, que a gente vem ajudando, somando com a saúde. E Pinheiro tem um potencial muito grande, como tem o Antenor Abreu, que a gente vê aí as imagens aí, que é até triste de se ver. A gente vê o materno aí, uma obra inacabada. O SEMP, que a gente sabe que é o Centro de Especialização de Saúde, onde ali também pode ser pactuado com a UFMA, para trazer outra especialidade, baixando o custo, gerando mais profissionais de saúde, viu, Nunes? Para trazer uma saúde digna para o nosso povo de Pinheiro. Também não esquecendo do principal, Paulinho, que é da nossa zona rural, que é onde a gente tem um carinho muito grande. Os postos de saúde e atenção básica. Ontem estive em uma reunião na Zé Genésio, aí me pediram um posto de saúde. Na conversa, perguntando da demanda, eu disse, não, mas vocês têm um bem aqui na Dona Dona. Eu disse, não, mas a gente tem vontade de ter um aqui. Primeiro passo é botar o da Dona Dona para funcionar, ter o médico, ter o enfermeiro, ter o remédio, dando assim uma atenção básica de qualidade. Não adianta você inaugurar um posto de saúde, onde ele não vai ter o remédio, onde ele não vai ter o profissional pago, que vai ser só mais uma despesa para o município, que vai vulnerar sem falar que tu não está credenciado no SUS. No governo federal, que esse dinheiro, o programa de saúde da família, ele já vem estatístico ali, específico para aquela instituição. Então tem que ser feito um trabalho, primeiramente, fazer o que já tem de bom e buscar o que há de melhor. Dá para fazer, deputado? Dá, se tiver vontade, com os parceiros que a gente tem, com os compromissos com os deputados federais, deputados estaduais, com o apoio do governo do estado, e todo um grupo que tenha boa vontade, que tenha amor pelo que faz, se faz e faz bem feito de coração. E tem um ouvinte, né? Tem um ouvinte fazendo perguntas. A dona Maria, lá de Santa Sofia, perguntando ao deputado, segundo, o que o senhor vai fazer com a saúde dos postos que não funcionam nem em Santa Sofia, nem em lugar nenhum, deputado? Como eu acabei de falar, a criação de postos novos não vai resolver o problema da nossa saúde. O primeiro passo é ter realmente o funcionamento da atenção básica. Esses postos de saúde, como a gente sabe, do tamanho de Santa Sofia, que é do povoado, que é no Polo Gamas, como Santa Vitória, como Urucuzal, que me solicitaram já um posto de saúde lá, pediram em reuniões, ter um da Ave Maria ali, e dizer assim, que, Paulinho, só criação de postos não vai resolver. Onde a gente já se vê, pelo tamanho da região, pelo tamanho do polo, deixar um abraço a todos os nossos amigos ali, que sabemos que a gente pode trabalhar e tentar trazer até como se fosse uma UPA, ali um atendimento mais que atenda a população realmente. Mais avançado. Mais avançado, com mais profissionais, com medicamento, que atenda mesmo, dando condições para o agente de saúde, onde não tem um remédio de pressão, onde não tem um remédio de diabetes, e a gente vê sofrendo. Então, só a construção não irá resolver, Nunes, os problemas da saúde. A gente vê que é um caso a mais. É uma atenção básica que não está funcionando. Essa atenção básica funcionando, Nunes, ela vai descarregar, ela não vai sobrecarregar os hospitais, que ali a pessoa já tem um atendimento, não precisa estar vindo no hospital. Ali onde um posto de saúde desse possa fazer o exame. Mas segundo, vai levar ao laboratório? Não, como eu tinha conversado com o Filuca. Tem um cara do laboratório com coca-coleta, marca o dia, vai na moto, pega, traz, mas no outro dia vai estar com o seu resultado. Ali o paciente que está sabendo o que eu estou falando, vai economizar, Paulinho, com passagem. Não precisa vir, né? Onde não está tendo os acessos das estradas. Então, tudo isso vai dar comodidade para uma pessoa que já está doente e está precisando. A gente vê aqui a imagem do laboratório central, onde é uma tristeza que eu moro na matriz ali, passar e ver ele fechado. Onde a gente sabe que já salvou e já ajudou muitas vidas diagnosticando as doenças. Não só no Gama também, como no Paraíso. É uma solicitação ali do Paraíso, pelo tamanho do Polo Paraíso que atende, então, assim, é um projeto que a gente, junto com os técnicos da saúde, buscando a nível de Brasília, buscando a nível de SUS, assim, juntos que possam integrar. Tipo assim, como a gente já fala do mapa regional, que é onde já conversamos, Paulinho, e temos um sonho ali de ser até um porta aberta. Onde eu, como deputado, solicitei uma policlínica para Pinheiro. A gente sabe da emergência do hospital novo, mas não é implodir o antenor abrir, é o que vai resolver a situação. Temos que continuar com o antenor e buscar mais um para descarregar, porque sabendo que nossa cidade hoje, ela é regional, então ela é pactuada com outros municípios. Então não é um trabalho rápido, porque como eu estive agora na Fundação Antônio Dino, deixa um abraço para o nosso amigo Dino aqui, onde já está começando a fazer um belo trabalho sobre o câncer, onde tem ali pessoas nossas, nossos deputados federais, a gente como deputado estadual já está destinando alguma ajuda para lá. Então assim, o custo do hospital daqui passou de 25 milhões, então fazer um hospital não é fazer. Eu não posso chegar aqui num programa eleitoral, eu vou fazer. Como? Por onde? Você vai fazer com quem? Qual parceria estadual, governo federal e municipal? Porque o querer não é poder. Na gestão pública a gente já entende isso um pouco. Mas dá para fazer funcionar. Dá para fazer. É obrigatório fazer funcionar e é o direito do povo. Deputado, em relação, você solicitou também o ML, né? O ML, o ICRIN já está solicitado, ali onde a gente possa dar mais uma comodidade para uma situação de um pai de família ou uma mãe de família que perde um filho e por si só a gente sabe o porte da nossa cidade, o porte de Pinheiro hoje, que abrange toda a bachada e ali já deixando a pessoa de ir para São Luís ter mais aquele sofrimento. Então é uma coisa assim que está lá solicitada a gente como deputado. Brigamos por isso e vamos continuar assim lutando. O centro de diálise também, o senhor pediu ampliação, são 30, se eu não estou enganado, são 35 famílias de Pinheiro que estão lá diariamente, dependendo desse centro de diálise e com muitos problemas. O senhor pediu ampliação e a melhoria do ano. Nós solicitamos a ampliação do centro de diálise, onde está lá um requerimento nosso. E Paulinho, que me assente andando aí nas nossas andanças, o tanto de pessoas que fazem diálise, não só de Pinheiro, como de Turiaçu, de outras cidades que moram aqui, vai fazer essa diálise. Ali, salvando vidas, porque ali as pessoas sem essa diálise não terão um tempo de vida mais curto. Dá para fazer, né deputado? Dá para melhorar. Quando quer e quando se ama e briga por aquele objetivo, consegue sim. Vamos falar da educação, deputado. O senhor pegou, no primeiro dia, como deputado, uma solicitação, os alunos, professores, diretores, vieram lhe procurar para fazer funcionar uma escola do Estado. O que o senhor sentiu nesse... impactando assim, logo, no primeiro dia, alunos, professores, diretores, lhe procurando para resolver um problema que não era seu, era do Estado, mas que foi possível resolver. É, a demanda da educação, a gente sabe que eu fui mais uma voz como deputado, foi um momento que eu fui escutar, acompanhar de perto, e é meu modo de trabalhar esse, Paulinho. Eu gosto de estar em loco, vendo a realidade, eu sou um cara de campo mesmo. E assim, onde a gente pôde trazer sim, juntamente aqui, deixar um abraço para o nosso amigo mitoso, também da educação da URI aqui, que tem um trabalho juntamente, conseguimos em parceria com o secretário Felipe Camarão, nosso governador Carlos Brandão, mais de mil carteiras. Essas carteiras sim, que tem gerado aí para toda a Baixada, em especial o Anchieta, que foi atendido, o Aldorico, o Ipacas, e assim, foi uma bandeira nossa, foi um trabalho, não só as carteiras, como também tem solicitações nossas, para a mudança dos ar-condicionados, para a climatização de novos, e manutenção, porque a gente acompanhou e viu ali aquelas crianças naquela situação, e é uma bandeira que a gente vai defender sim, saúde, educação, e mostrando proposta, como sabe se fazer, como dá de se fazer. Nas nossas andanças, Paulinho, eu tenho escutado muito a reclamação das escolas, hoje na nossa cidade, a gente fica muito triste por não ter um cronograma escolar, você não consegue botar seu filho em fevereiro, terminar em junho, e começar em agosto, terminar em novembro as aulas, hoje não tem mais esse cronograma escolar, em Pinheiro, isso aí a gente tem sofrido, a gente tem visto os pais se reclamando para a gente, uma coisa puxando a outra, além do cronograma escolar, não se tem um transporte escolar, onde os locados, a gente vê o débito aí, é uma reclamação que sempre teve aí dos motores de ônibus, e a gente vê mães que recebem seu Bolsa Família dizendo, eu não aguento tirar, eu não tenho como tirar o dinheiro de alimentar meu filho para me pagar um, para estudar. Uma mãe do Pirinã me disse, eu tenho três filhos, segundo, eu mando um por semana, porque eu não tenho dinheiro para mandar todo dia os três, então isso aí é inadmissível, Paulinho, onde a gente se sabe que na educação vem o recurso, tem como se fazer, tem que priorizar a educação, porque é um direito adquirido de todos os alunos e essas crianças que vão ser nosso futuro, e é uma bandeira nossa, nós juntos vamos sim ter uma atenção especial pela educação, a gente sabe a necessidade dos prédios públicos, das reformas, das novas construções que estão por vir, está aí um exemplo do Iema que estava abandonado, a gente foi uma voz, essas pequenas coisas que se tornam grandes pelo momento que estamos vivendo e pela situação que nosso município passa, então vamos juntos sim ter uma atenção e uma reconstrução na educação. É possível, né, ter uma educação de qualidade? É possível e de direito, tendo uma educação dessa, não só também com os alunos, como também a valorização dos profissionais, dos professores, do pessoal da educação, a gente vem vendo essa guerra aí, essa questão do precatório, paga, não paga, que ninguém sabe como modificar isso aí, que é de direito dos professores, aí está o débito aí, quem pegar o próximo município vai ter essa bomba relógio para resolver, é mais um débito para o município, porque o direito é dos professores, 60, 40, é por lei, e a gente vê cada dia um descaso, não tendo uma valorização do profissional dos professores, onde pode-se trazer cursos para especializar, valorização do profissional, onde lá na ponta ele vai dar sim o resultado que era para os alunos. Tem um professor perguntando aqui, deputado, se o senhor vai voltar ao calendário de pagamento, como o ex-prefeito Filuca fazia. nosso plano de governo já está sendo feito, inclusive foi uma das prioridades, para que o pagamento dos funcionários em dias no calendário, isso é tão importante, não só para o funcionário, como para a economia do município, para que o comerciante, do grande ao pequeno, ele tenha ali, saber o dia que ele pode vender fiado, que a gente sabe, na cidade, tem essa cultura do fiado, o comércio, e a pessoa saiba que possa pagar, porque no momento que tu não recebe em dias, Paulinho, a pessoa que recebe o salário já é contado, tu paga um juro de uma internet, tu paga um juro de um cartão de crédito que é abusivo, é conta de energia, é aluguel, e por aí se vai, então assim, o cronograma de pagamento, ele tem sim que ser marcado, dia 30 é efetivo, dia 10 é contratado, e por aí se vai, depois fornecedores, para ter um cronograma, e volte a fortalecer com esse pagamento, Paulinho, o comércio da nossa cidade, que a gente vê hoje na Rua Grande aí, muitos guerreiros, que eu falo com ganho de causa, tocando um comércio, aí mesmo, só pelas dificuldades que vem passando, porque a gente sabe que uma das maiores receitas do nosso município, infelizmente, é da própria prefeitura, a maior contratante do município é a prefeitura, que a gente sabe do jeito que está, onde estive falando com os amigos, deixar um abraço para os meus amigos, pessoal do lixo, pessoal da infraestrutura, quem sabe do salário atrasado, então isso aí é inadmissível, porque aquelas pessoas que tanto lutam e fazem o seu trabalho digno para ter uma cidade melhor, Nunes, então vai ser sim uma valorização através de um calendário, para ele saber que ele pode comprar tal dia, pagar tal dia e fazer seu compromisso. É até algo desumano, né? Segundo a gente, inclusive, chegou a entrevistar alguns deles, da infraestrutura, algo triste de se ver, né? É algo triste, ali onde defendi aquela pasta ali por um ano e dois meses, quando muitos falam que seis anos, não foi seis anos, foi um ano e dois meses como secretário, quem está lá sabe, tem meus amigos, tem o respeito, nunca persegui ninguém, que não é um modelo nosso, quando fui ser secretário, nunca demiti, pelo contrário, valorizei as pessoas que estavam lá, eles são as próprias testemunhas e fiz aquela equipe onde ali pode ser quem for o secretário, quem for o prefeito, se não der condição, aquele pessoal tem competência sim, tem vontade de trabalhar, agora sabendo da dificuldade deles, onde ali são as pessoas, seres humanos igual a gente e tem o direito sim de receber seu salário e até mais umas bonificações, porque o trabalho é digno e é o trabalho que faz a nossa cidade ficar limpa. Tem uma pergunta aqui, por que que os ônibus de Pinheiro acabam tão rapidamente, com certeza está falando dos ônibus escolares, chegam com seis meses e já estão acabados, o que que o senhor vai fazer com relação aos ônibus escolares? Os ônibus escolares, eles, os ônibus escolares, ele é da responsabilidade, da educação, mas porém, tu tem um secretário de transporte. Os ônibus escolares, tu tem que ter a manutenção periódica, o motorista que você contratar, ele tem que cuidar, ali é um bem público, ali é um bem de todo cidadão de direito, então tem que se fazer uma revisão, final de semana tem que se lavar, a gente sabe das estradas vicinais que não temos, já é um fator de estar quebrando, quando tu não dá manutenção, por isso que tu vê os cemitérios de ônibus de maquinários públicos largados, então assim, é gestão, é um ganho de causa, é um patrimônio muito caro, Paulinho, por isso que você vê quando um prefeito ganha um ônibus ou ganha uma máquina faz uma festa, porque ali é o sonho de um município, e aquele patrimônio você que olha denuncie, porque ali é de vocês, é da população que vai levar seu filho, se hoje não está, mas amanhã vai estar, e se não estiver rodando vai fazer falta, como está fazendo muita falta para muitos pais e alunos. Tem uma pessoa perguntando a você se o senhor se envergonha, não entendi aqui, mas o senhor deve compreender de ter passado um ano e dois meses, um ano e dois meses? Passar um ano e dois meses como secretário. Como secretário. O senhor fez o que devia ter feito? Quem me deu essa resposta foi a população, Paulinho, me dando a segunda maior votação do município, contra a máquina, contra tudo, contra todos, quando eu saí do zero, montei um grupo político, de amigos, eu costumo dizer que é a minha família, e onde fui honrado com mais de 8 mil votos, onde quando estive na gestão, como o próprio prefeito dizia, as coisas funcionavam, de quando você estava lá funcionava, porque era uma bandeira e uma marca nossa de trabalhar, de compromisso. Então ele se elegeu, está à prova, muito bem. Quando eu vi que ali aquele projeto estava desvirtuando, caí fora, não me arrependo, foi um aprendizado, onde fiz muitos amigos, conheci Pinheiro, a realidade mesmo de perto, sei das demandas de estrada, sei da demanda de bueiro, demanda de gabião, demanda de comporta, que pude resolver. Então assim, foi um aprendizado, e nisso aí que eu vou levar para a minha vida e tem levado onde vou. Tem um comentário aqui de uma telespectadora, a diferença da entrevista de segundo como o da oposição é grotesca. Sabe o que fazer e como fazer, está faltando oportunidade. Deputado, a vala do gabião, dá para resolver esse problema? É, Paulinho, a vala do gabião é uma situação que já é muito se falada aqui na nossa cidade, onde estive na Rádio Cultura sábado, o Moisés fez a mesma pergunta. É uma pergunta não só de vocês comunicadores, mas como da população. A gente vê a vala do gabião como ela foi pensada há 20 anos atrás, e nós vamos ter que pensar nela, não só nela, como na nossa cidade para mais 20 anos. A vala do gabião é ali, a gente vê com o meu olho técnico, como estive como secretário, como deputado hoje. o vereador Guto mesmo me pediu uma vez, levamos para Josimar as imagens de drone onde a gente levou e Josimar disse de cara, não tem como fazer se não estiver com a prefeitura, porque não é só uma obra como o Moisés mesmo disse, não tem como botar uma laje e fazer o negócio. Ali é uma obra de meio ambiente, ali onde pode inchar e aqueles moradores, ali se vê que é saúde pública direto. É uma obra de saúde. Tanto uma saúde como ali também tem que ter uma estação de tratamento, porque essa água e esse lixo é jogado diretamente no nosso rio Pericumã, onde é o pescado, onde é a água que a gente bebe. Então assim, não é uma obra fácil, tem como se fazer, trazer técnicos específicos do projeto de saneamento básico juntamente com os técnicos nossos daqui para encontrar uma solução juntamente onde vai resolver, fazer aí, aí depois que se resolver fazer uma drenagem, fazer as comportas para limpeza, fazer o tratamento onde a gente se vê que fazendo o tratamento da água, essa água vai ser poder jogar no rio de novo. E assim, e assim solucionamos os problemas dos moradores, não só do que mora um lado ali, mas também de toda a nossa cidade. E ali, idade sim, depois que tiver com a estação de tratamento, fizer a drenagem dela, fizer ali o melhoramento das casas, pode sim ser feito uma praça, feito um playground para as crianças ali, voltando a ter um sorriso, que a gente sabe do cuidado da vala do Gabião, a importância que é para a nossa cidade, onde deságua, que a gente vê hoje alagando pinheiro em alguns lugares, porque foi aterrado muito terreno, então tem que ser feito uma drenagem, tem que se pensar nela não para hoje, mas sim para daqui a 20 anos na nossa cidade. Rio Pericumã, Rio Pericumã, vai ter um olhar especial, segundo a mensagem aqui, está maltratado, abandonado e sendo judiado. o Rio Pericumã, Paulinho, eu costumo dizer que é a riqueza da nossa cidade, além das suas belezas naturais, é onde a gente usa água para o nosso uso do dia a dia, água que vai para Caíma, é onde ali se tem uma parte da receita do nosso município, que vem para nossos pescadores, que gera renda ali, muita gente que vive do pescado, nossos peixes, o bagre, o pial, é aquela coisa, então o Rio Pericumã tem que ter um olhar assim, até por questão de meio ambiente, é um problema hoje do mundo, onde tem que ter os técnicos, vai ter que ter ali para ver os assoreamentos, ver a questão, potencializar ali o pescado, fazendo um portozinho ali para os pescadores, onde chega o seu peixe, venda ali um quiosque para que as pessoas tomem um café, o pescador, que ali já é um comércio, então ali já gera renda, a gente sabe que o pescado na nossa cidade é muito forte, você tira pelas colônias de pescadores aí quantos associados não tem, então tem que se ter um olhar especial para eles e tem sim como fazer quando se tem vontade e compromisso, valorizando ali e tendo assim, só uma comporta dessa, um filtrar, a gente sabe que o saneamento básico ele gera saúde, tu filtrando uma vala do gabião dessa, tu buscando saneamento para a nossa cidade, tu já vai desafogar o pericumã porque ele vai respirar, ele vai respirar e a água é vida. já que estamos falando de infraestrutura, fala em relação a duplicação de algumas avenidas vai desafogar muito, posso dizer assim, o trânsito aqui do município? A duplicação que eu estava falando que já estava buraco? Rapaz, essa duplicação é um sonho, é um sonho que eu tinha e deu certo com o ex-prefeito Filuca, que ele também já tinha e eu já tinha falado aqui na pericumã, já tinha falado em outras entrevistas, onde temos a solicitação como deputado pedindo a duplicação dessa Pinheiro Páclas, primeiro momento de Pinheiro até o macro regional, onde a gente se sabe que já morreu e morre muita gente, amigos, morreu agora há pouco uma professora, deixa a minha solidariedade de toda a família, dizer ali que você que frequenta como a gente é frequentador ali daquela estrada, horário de trânsito está quase inviável, moto, carro e tem notícias boas, notícias boas sim, Paulinho, na João Moreira ali do Beradão até o Matheus agora nesse primeiro momento que a gente sabe que ali estreita ali, nós juntamente ao governo do estado, agradecer o apoio do Orleães, nosso secretário, juntamente com o governo do estado, estamos conseguindo aumentar ali a plataforma de trânsito, onde nós vamos aumentar um metro para cada lado, foi solicitação nossa, onde vai conseguir aumentar ali, assim aumentando o fluxo, a gente sabe quando passa o horário de pico e tem um carro de lixo, não se passa nada e ali gera um congestionamento, a gente sabe que hoje Pacas não é, Pacas é um bairro e Pacas vai ter que ter sim um gestor que tenha um olhar por ela, porque eu tenho um carinho, tenho Pacas ali, tem muitas pessoas e o potencial da nossa cidade do crescimento é Pacas para frente, então se não tiver essa duplicação como explicamos para o governador, explicamos para o secretário para isso, explicamos para o horário onde o pessoal da Daconsil já estava, já está tudo medido, topografado, que não é uma obra simples, é uma obra que precisa de todo um trabalho, vai ter pessoas aí que vai ser indenizadas na medida do possível por causa da limitação, porque essa obra sim, ela vai gerar mobilidade, ela vai gerar futuro, daqui a 20 anos e sem falar na valorização mais dos imóveis e sem falar na segurança e trafegabilidade de todos os moradores de Pacas a Pinheiro. Agora estou perguntando aqui, deputado, sobre a Jonas Martins, você tem alguma novidade? Jonas Martins Soares, Jonas Martins Soares, eu tenho um carinho até por esse nome que é o pai do irmão meu, doutor Neto Soares, deixar um abraço aqui, que é o antigo marinheiro. Jonas Martins Soares é essa avenida que liga a 014, a 116, essa BR que passa por dentro da nossa cidade, que ali foi feito para desafogar o trânsito, é uma solicitação nossa, inclusive essa semana vamos começar a fazer essa avenida que tanto ali passa vãs, ônibus, caminhões e tem aquelas empresas ali que estão sofrendo com descalos. Então, agradecer ao governador, agradecer ao secretário Apareço, aí foi uma luta nossa, juntamente com o Filuca e onde na outra semana estaremos lá sim, Paulinho, com o lançamento, é lançamento, que vai ser reconstruída e é um ganho sim, esse é o primeiro passo para muitas vitórias de Pinheiro que virão pela frente. Então, essa é uma notícia boa, né? O senhor está confirmando que já na próxima semana vai começar. O secretário me disse que na semana está aí, eu estou passando o recado, tem um ofício nosso solicitando e assim, é uma bandeira nossa, como você vê nas nossas inserções, pedindo e solicitando a Jonas Martins Soares, porque aí sim, passa a nossa entrada da nossa cidade de Pinheiro, aí sim, tem muitas empresas, aí passa as vans, os motoristas, e onde a gente sabe que olha o descaso aí. Então assim, o governo do estado atendeu a nossa solicitação, foi mais um pedido nosso e é gratificante a gente ver que o trabalho está chegando onde é para se chegar que é na população. Muito bem. Deputado, antes da gente, não diz que fazer o intervalo, mas antes do intervalo, eu queria, eu estou perguntando aqui sobre a manipulação, qual é a sua opinião sobre a manipulação, esse jogo nojento, diz aqui, das pesquisas, qual é a sua opinião sobre isso, deputado? Paulinho, a política em Pinheiro ela está muito mudada, a gente vem acompanhando ela, é um jogo, a gente não entende, porque assim, estamos em uma pré-campanha, a eleição é daqui a 100 dias, pode-se dizer, o prazo de 45 dias é vedado, e a gente se vê um certo desespero de uns pré-candidatos aí que dizem que está na frente, que compra a gente, que compra a pesquisa, e é o maior preocupado é ele, estou vendo hoje muita fake news, os grupos batendo, eu não faço política assim, quero dizer, é do meu jeito, como você vê, Paulinho, fui de um grupo, hoje fiz o nosso grupo, hoje estamos com um grupo Filuca Mendes que faz parte do nosso grupo, você nunca me viu falando mal de Vitor, você nunca me viu falando mal de Filuca, eu não tenho tempo de estar falando mal dos outros, meu tempo é de trabalhar e de trazer o que há de melhor para a nossa cidade, então assim, onde tu vê uma pessoa que compra a gente, ele não compra uma pesquisa, que é manipulada, que é feita, se está tão bem, porque todo o tempo eu ainda enigrei a imagem das pessoas, fingindo, não sei o que, que é um santinho, e eu, Paulinho, ontem eu disse nas reuniões da Zé Genésio, deixar um abraço para os meus amigos da Zé Genésio, onde tem um carinho, do Andona, onde a gente foi criado, o João Castelo ali, dizer que estudei em Dom Garelo, Paulinho, não tenho vergonha de dizer isso, fora do Estado, dizer que meu primeiro emprego foi na Caixa Econômica, eu com 13 anos eu vendia consórcio com minha mãe, com meu pai, que vocês conhecem, população de Pire, muita gente me encontra, minha primeira moto tem um pai que facilitou para me vender na antiga Pire Al, não tenho vergonha de dizer, meu primeiro emprego foi na Caixa Econômica, no Coletinho Azul, posso ajudar, onde aprendi muito, onde ali, Paulinho, eu vi a real necessidade da gente ajudar a população, eu vendo aquela matéria ali antes aqui, falando da Caixa Econômica, eu vivia aquilo na pele, Paulinho, eu vi aquilo ali como assim, é uma situação que ali tem que ser estudada, ali, eu aprendi a amar o próximo assim, e ver realmente a necessidade, onde eu via pessoas, tirando do último para sacar uma Bolsa Família, pagando o transporte, e não tinha o dinheiro para voltar, porque não estava no dia, ali eu vi pessoas humildes, Paulinho, que eu sabia que não tinha, mas traziam uma galinha para mim, traziam um limão, foi um aprendizado na minha vida única, eu não tenho vergonha de dizer, não preciso fazer um vídeo chorando, fingindo, porque quem me conhece sabe minha história, conhece meu pai, conhece minha mãe, conhece minha família, então assim, Pinheiro está desse jeito, mas a população de Pinheiro sabe, a população de Pinheiro está vendo, então assim, esse negócio de pesquisa, de A de B, você quer fazer uma pesquisa, sente na sua porta, pergunte para 4, 5, dali você bota uma estatística de 100, você vai tirar 20, 30, 40, então, a população de Pinheiro eu vejo que não está acreditando, a gente vê nos grupos, desespero, não entendo, e eu não tenho que dar satisfação da minha pré-campanha, da minha política para ninguém, eu não tenho investidor, eu não tenho nada, é nosso grupo, é nossos amigos, eu não entendo, é desespero, e deixar o recado, a política ainda nem começou, já está assim. É o problema do rádio da venta, é o São João fora de época, porque já passou o que você quer fazer agora, para te ver que aqui se tornou tudo politicagem, a gente vê o descaso que o São João, a cultura de Pinheiro, ela gera economia, você vê aí os pais de família que o seu isopor, onde eu estive conversando com alguns, segundo não está vendendo nada, o prejuízo está enorme, então assim, mas aí hoje, vai ter um evento da gestão, aí hoje está se pagando dinheiro, hoje já se bota uma banda, para dizer, olha, o São João foi maravilhoso, onde está se obrigando o funcionário e cada um levar outro e pagar mais outro, então a gente vê um descaso, a cultura não é só isso, a cultura é esses barraqueiros, a cultura é as danças que tem que ser valorizadas, o tambor de crioula, o boi, a dança portuguesa, a quadrilha, o cacuriá, então assim, tem que ter sim um olhar voltado para a cultura, para os artistas da terra, para a valorização, hoje a gente vê muitas reclamações do dono de boi, Paulinho, por não ter credibilidade com a cidade, porque antigamente se faz a permuta, tu é de Palmeirão e tu manda um boi para mim, tu é de Santa Helena, eu mando, vice-versa, e o prefeito resolve, então isso que está matando o São João de Pinheiro, deixar um abraço para o meu amigo Gilmar Soares, onde sabe fazer, entende, tenho aprendido com ele nessa questão, o meu amigo Ronaldo Mendes também, que é uma pessoa forte da área da cultura, apresentou vários São João, esteve ligado ao secretário de cultura do Estado, e assim, juntos a gente tem como sim voltar ao nosso São João, escolher um local junto com os, não é o prefeito chegar e eu quero um São João aqui na Sarney, é chamar quem é responsável, chamar os barraqueiros, chamar o dono de dança, vamos escolher um lugar, aí você vai dizer, o município tem esse, o município tem APA, o município tem um filucão ali, onde era o centro cultural, que dá de se fazer outro ali, e tem isso aqui, vocês escolhem, e outra coisa, Paulinho, nossa cidade está tão grande, por que fazer só o São João? Fazer o do município, fazer os itinerantes, fazer o no paraíso, fazer o em Pá, fazer o no Bom Viver, fazer o no Gama, valorizando ali cada polo, cada região, tem que ter uma atenção, tem que ter um trabalho, não é dizer, Paulinho, que só a prefeitura que vai fazer, quando a prefeitura está bem, quando o prefeito está bem, procura parceria com o público, com o privado, o privado tem interesse de divulgar sua marca, como vocês sabem, tem a distribuidora de cerveja, que tem interesse de vender sua marca, seu produto, não só A, B, então tem várias possibilidades de vocês juntos fazer uma parceria, o governo do estado agora está fazendo dos maiores São João do estado, em parceria com o privado, então a parceria pública e privada ela é permitida, tanto na cultura, tanto na segurança, é uma coisa que é voltada para o bem público, então há sim possibilidade de se fazer, a cultura de Pinheiro tem que voltar a sorrir como as famílias pinheirenses, e assim, é uma bandeira, não só como o São João, como o Carnaval, como o 7 de setembro, então inúmero, aniversário de Pinheiro, porque a cultura ela gera renda, ela fomenta a pessoa a ir no salão, ela fomenta a pessoa a ir comprar uma roupa, uma fantasia, e isso tudo vai movimentando o comércio local, tendo atrações importantes, você vê Turilândia aqui, parabenizar Paulo lá, Turilândia trouxe banda para uma cidade, Turilândia, faz o maior São João, então você vê, a pessoa vai para lá, dorme no hotel, alimenta, abastece, então tudo isso vai gerar economia para a cidade. É uma beleza do Arraial aí, é uma coisa puxando a outra, então assim, Pinheiro vai ter dias sim para voltar a sua vida. Deputado, tem uma pergunta aí que a gente está fazendo, eu queria rapidamente, antes de você fazer a próxima pergunta, na nossa bancada dos pré-candidatos do seu grupo, eles sempre dizem, eu queria que o senhor desse esse testemunho, nós não somos um grupo, nós somos uma família, como é que o senhor se sente sendo o líder dessa família, que eles dizem, nós somos grupo, nós somos uma família. Paulinho, mas uma cidade muito grande, hoje, pela minha idade, como todos sabem, é uma carga muito alta, mas porém, sempre preparado pela eleição que já disputei, por outras eleições, e assim, eu chamo de família porque o grupo que a gente diz, a gente vive mais que a nossa própria família, a gente vive diariamente, e ali são pessoas que eu confio, confio como pré-candidatos, confio como equipe, confio como pessoas que também, igual eu, não se venderam, não venderam as pessoas que confiam nele, não venderam, eu não vendi o grupo que me acompanha, onde fui muito assediado, porque hoje não é mais João Batista II, hoje é todo um grupo, e eu não vou vender meu grupo, e não vou vender a população que confiou e confia em mim, porque eu não estou nisso por dinheiro, se estivesse por dinheiro eu não entraria, então, muitos sabem da minha história política, de propostas que já tive, eu tenho uma palavra, e eu não sou obrigado a dar ela, agora depois que eu der eu sou obrigado a cumprir, e assim que eu vou trabalhar na política, assim que eu trabalho no meu negócio, Deus tenha me abençoado, enquanto Deus me der força e sabedoria, agradeço em nome de todo o nosso grupo, que chamo de família, porque sei do compromisso de vocês, sei da responsabilidade, não é fácil, Paulinho, fazer a política contra uma máquina, contra um dinheiro que ninguém sabe, então assim, mas as pessoas estão coesas, porque acredito, e você pode ver, que claro, depois do poder da prefeitura, o segundo maior grupo de Pinheiro é o nosso, que continuou sólido e coeso, e ninguém se vendeu, ninguém se vendeu, e também agradecer os que vieram, como o vereador Zé Filho, como o vereador Felipe, como o ex-prefeito Filuga, com todo o seu grupo, com sua equipe, sua família, deputado Vito, por acreditar, então isso só aumenta a nossa estabilidade, Pinheiro não aceita mais, Pinheiro não está aguentando mais, então assim, dizer que a estabilidade também só aumenta, Paulinho. Eu tenho até uma pergunta aqui, deputado, sobre o esporte, que também não existe mais, os jogos estudantis, os ginásios, deputado, todos fechados, as crianças sem poder praticar esporte. O esporte da nossa cidade hoje se resumiu a que parabenizar todos que fazem também jogos beneficientes, jogos beneficientes onde tem salvado muitas vidas, porque o esporte municipal, como o Jepps, que eu acompanhei e fiz parte, como os Jogos Escolares, né, o Gênesis, que antigamente tinha parceria de ir e vir, o ginásio do Lourenço Farias, aquele ginásio tão bom, que está abandonado há quanto tempo por um descaso de um telhado, que ali é um telhado e uma reforma básica, onde se pode fazer, onde se dá de se fazer, não precisa nem de outra coisa de outro mundo, e a gente vê quantas pessoas hoje, não tem nada contra essas arenas que estão se abrindo, inclusive o próprio Filuca tem uma lá no shopping, meu amigo Paulo Vito abriu outra, pode se ter... Você participou de eventos recentes, né, foi um dos apoiadores. Pode se ter sim as privadas, mas quem não pode pagar tem que ir para a pública, que é de direito, onde a gente tem, gente, a gente tem, falta é voltar a funcionar, temos na APA, temos no Filucão, e se pode fazer, não é coisa de outro mundo, é uma revitalização, é uma reforma, é uma reconstrução, e Pinheiro vai sim voltar a sorrir, porque com fé em Deus vamos ter compromisso e um olhar especial, porque essa APA, viu Nunes, não é do prefeito, não é do Filuca que fez, não é mim, é do povo, e vocês mesmos cuidando e valorizando, onde eu vi um anfiteatro ali que pode ser usado para a cultura, para as pessoas ensaiar, para valorizar os cantores locais ali, fazendo shows locais de tarde ali ao anfiteatro, esses campos, futebol, futevôlei, como tem os torneios de pipa, então assim, é triste, é triste, mas porém, ainda dá tempo, a gente querendo, se faz, e tem como fazer, vamos. Deputado, o Chicão aqui, presidente do Sim Rural, está perguntando, qual é a sua ideia para o setor primário, a agricultura, que não existe incentivo aos nossos produtores, agricultores do município de Pinheiro, não há nenhum programa, o que o senhor pretende, o que o senhor gostaria de fazer? Chicão, um abraço, meu amigo, primeiramente, eu sei que a área de vocês é esquecida, onde a gente sabe do potencial da nossa cidade, das nossas terras, porém, a chuva que fortalece muito, onde tem sim que ser fortalecido, hoje, Paulinho, se tem 30% da merenda, é obrigado na compra local, então, esse é o primeiro passo que seja comprado mesmo, que ali na escola esteja a polpa de fruta, esteja as frutas, as verduras, as verduras, e os legumes da localidade, a agricultura, a gente vê, Chicão, não só, porque a gente fala assim, valorizar a prata da casa, mas também pegar a prata da casa e botar para viajar, ir buscar cursos, fortalecer, hoje o município, ele conta com uma escavadeira, onde você pode potencializar na piscicultura, chamar um morador aqui, você cadastrar ele, que ele já tem um ninho ali do Bolsa Família, eu vou te dar um tanque aqui, tu incentiva ele a botar ali para criar seu peixe, Paulinho, que amanhã na semana santa o próprio município está comprando dele e ele já vai gerar ali, é menos uma pessoa te pedindo emprego, com essa água desse açude, Paulinho, ele já vai enrigar uma horta, já vai ter, então tem sim potencial, tem que se ter uma atenção, porque a gente sabe que gera economia, onde a gente vê que nosso município ele tem potencial sim para criar e cultivar e largar de Itamar trazendo coisa de fora. Muito bem, não dá para fazer intervalo ainda? Vamos para o rápido intervalo, né? Vamos fazer o rápido intervalo e a gente volta para encerrar o nosso... Então, pode ir direto, né? Pode ir direto? Encerramos os intervalos, a gente retoma. Recentemente, segundo, inclusive você falava agora do esporte, eu lembrei que você foi um dos apoiadores ali na arena de esporte aqui, como você vê essa valorização, esse incentivo aqui do esporte que tem crescido muito, principalmente na área privada aqui em PN? O esporte hoje é saúde, né, Nunes? Todo mundo pode ver que acaba, acaba a saúde. O esporte hoje ele é saúde, hoje ele livra os jovens da gente da droga, agora teve o Dia Mundial contra o Combate de Droga. A gente vê que o esporte ele está tirando os jovens da tecnologia, onde a gente vê nossos filhos hoje muito atrelados ao mundo social. Então, o esporte ele vai fomentar ali, ele vai gerar saúde, interação, interação, companheirismo. Eu sou, sim, um apoiador, apesar de não ser um praticante assíduo do esporte, mas sou um apoiador de todo qualquer esporte, o futebol, o vôlei, os torneios do Banescentes, a vaquejada, o torneio do laço, todas as áreas ali, o de canoa. Então, assim, porque a gente sabe que no esporte sempre há de sugar o que há de melhor, porque há o companheirismo, há a amizade, há um bem mental e social ali. Tem muita gente perguntando, já voltando, a gente falava até agora há pouco em relação a esse assunto, sobre a manutenção das comportas, que é uma preocupação das pessoas aqui em Pinheiro. Quando eu estive com o secretário, quando deu aquele colapso em Pinheiro, naquele ano que eu fui secretário, foi ali à frente que eu consegui abrir alguma daquelas comportas, juntamente com o vereador João Moraes, que sempre tomava conta daquela comporta. na verdade, nossa cidade de Pinheiro deve muito a João Moraes e a irmã, o soldador, que tocaram aquela comporta por muito tempo de maneira precária. Simval, que é navegante, sabe que a gente gosta de lutar no Rio, sabe como era. Ali tem um gerador que todo ano se trocava as baterias, botava para funcionar e o irmão era o único que sabia monitorar. Teve uma emenda de um deputado que colocou para lá, uma obra que ficou inacabada ainda, mas aí, na época, a gente tinha conseguido trocar dois cabos porque foi muito forte a chuva, quebrou o cabo. Então, até a comporta para abrir, ela tem que estar de acordo com a maré para ela ficar variante, para ela levantar com a comporta leve. Se tu abrir só de um lado, ela quebra porque a pressão da água, não tem água do outro lado que é de acordo com a maré, ela só abre de acordo com a maré. Tudo isso é aprendizado que a secretaria me deu, né? Mas, assim, é um aprendizado, Simval, Nunes, Paulo Encaixo, é um aprendizado que salva vidas em Pinheiro porque se não fosse aquela comporta na cidade, teria ficado alagada como alagou alguns trechos. Abidoral, nosso amigo Abidoral do Solidariedade perguntando qual é a sua... Logicamente, o senhor não pode falar de proposta, mas a preocupação sobre a insegurança no município de Pinheiro. A segurança do município de Pinheiro, a gente sabe hoje como está funcionando, fortes os índices através do tráfico, né? A gente vê de... A segurança influencia, inclusive, estava na Zagenesão conversando. Onde a gente estive, na Bubalina também, deixar um abraço para os meus amigos. Paulinho, a segurança de Pinheiro, ela vem de uma infraestrutura onde eles, com a rua, que não entra uma viatura. A gente já sabe da dificuldade. Então, assim, uma coisa puxa a outra. Como deputado, conseguimos uma viatura para Pinheiro, tem um vídeo aí, não sei se vai passar, da Polícia Civil, que vai atender toda a regional, onde solicitei uma por Gói também para fortalecer a segurança, onde a gente sabe que a guarda municipal da gente tem que ser valorizada, tem que se ter uma atenção. Quando me ligaram da guarda pedindo para me botar uma viatura, eu solicitei, solicitei para o nosso deputado federal e acho que em breve deve estar vindo. O problema hoje é que ninguém confia em botar uma emenda na nossa cidade porque não sabe se ela vai ser destinada. Então, assim, a gente como deputado foi uma bandeira da nossa segurança também porque envolve famílias, envolve onde já se viu criança sendo baleada e a gente não pode aceitar isso como cidadão, como pessoa de bem. a gente tem que, como político, se tiver uma voz, estar lá, valorizar nossas guardas municipais, potencializá-los, dando condições, fardamento, estrutura de andar com caminhonete, moto, armá-los, pode sim armá-los, ter uma polícia, uma guarda municipal, uma polícia municipal armada, junto com parceria com a polícia militar, onde temos sim pessoas capacitadas e vai ser uma das nossas bandeiras que vamos lutar. Estou perguntando aqui se o monitoramento das câmeras vão voltar. Claro, o que for de bom vai voltar e vai continuar e o que for de melhor nós vamos buscar, Paulo. Vai sim, o monitoramento ele inibe. Tu vê uma moto roubada, tu vai buscar. Tu vê uma situação de um assalto numa farmácia, num posto, num comércio, numa calçadeira, tu vai buscar numa ótica. Então o monitoramento ele inibe. Tu vê a placa de qual carro, de qual moto, tu consegue frear um pouco, né? Porque várias casas tem câmeras. O município pode ter também como já teve, mas tem como voltar a se fazer. Muita gente perguntando também o que é preciso para alavancar em relação ao emprego e renda aqui no município. O emprego e renda primeiramente é valorizar o comércio, como eu falei lá atrás, valorizar o comércio local do grande ao pequeno. Porque o pequeno ele gera emprego e o grande também. Então assim, com o cronograma de pagamento, Nunes, o dinheiro rodando na cidade, tu fazendo a compra local nos comércios locais, tu fortalecendo a compra local, tu pedindo, vamos comprar num local, vamos valorizar, isso vai gerar emprego. O emprego só na nossa cidade, a gente tem várias obras, nossa cidade precisa de obras em vários lugares. Tu potencializando essas obras, Paulinho, tu já gera muito emprego, quando a gente sabe, quando a gente tem muitos amigos, quando a mãe olha a gente, meu filho está para o trecho, mas vem e tal. Então assim, a gente sabe do potencial da nossa cidade. É um problema que vai ser resolvido da noite para o dia, não, mas a gente tocando a cidade, botando as obras para funcionar, valorizando o comércio local, revendo os impostos, Paulinho, na crise que está passando, os impostos abusivos do comércio local, do Alvará do IPTU. Isso está sendo cobrado pelos empresários. De um Alvará do IPTU, eu passo por isso, eu pago, eu sou, eu sou, está na pele. A gente vê não só o Alvará, como uma iluminação também que tem que ser revista, tem que se olhar, tem que analisar. Então tudo isso que tu fazendo, tu vai potencializar o comerciante, nisso ele potencializando, ele vai crescer mais, ele vai contratar mais e vai deixar assim das pessoas da Viajana. Ontem mesmo eu conversando com um amigo meu, é um operador indo e voltando, a gente mexe no ramo de maquinário, de caçamba, ele dizendo, segundo eu estava em Florianópolis ganhando 4 mil. Eu disse, mas é melhor você ganhando 2, 2,500 em Pinheiro que ele lá. Eu disse mil vezes, porque o custo de vida lá é muito elevado. Aqui eu estou em casa e não vou pagar nada. Então assim, tem que se valorizar, tem que se dar atenção para o povo aqui da nossa cidade que tem capacidade precisa e merece. Muito bem. É cerrado, né? Cerrado. Deputado, as suas considerações, a sua mensagem, qual é a sua mensagem que o senhor deixa aí? Estou recebendo uma mensagem aqui, os seus amigos e amigas, já estão antecipando aqui, os seus amigos e amigas estão organizando para o próximo dia 5, ontem o Beto estava no rádio, até convidou. O seu aniversário vai ser dia 5 e vai ter uma, vai ter, vão organizar uma festa, os seus amigos e amigas estão convidando convidando o senhor e os amigos de Pinheiro para estarem na casa de Beto no próximo dia 5. O senhor está aniversariando dia 5, deputado? O que é a conta é com o Beto? É, acho que é ele que está convidando, a casa é dele, pô. Mas é, os amigos convidaram, é um momento de a gente confraternizar, viver e começar um, estamos eles convidando, organizando nosso aniversário, convidar os amigos e dizer que vai ter nosso aniversário sim lá na casa de Beto de Ribão, convidando todos os nossos amigos para estarem presentes, pessoas do nosso coração e vai ser um momento único lá com a gente. Qual é a mensagem, deputado? A mensagem que eu deixo, Paulinho, é para a população de Pinheiro pensar, refletir e analisar. Nossa cidade está vivendo momentos difíceis onde a gente sabe que tem sim como ser reconstruída, sabemos como fazer, botamos o nome à disposição como pré-candidato a prefeito da nossa cidade, é uma responsabilidade muito grande, a gente sabe, mas também agradecer o carinho, Paulinho, agradecer o carinho de cada comunidade, de cada povoado, de cada casa, aquele olhar, aquele abraço que fortalece sim a nossa caminhada. Dizer que agora estamos a 100 dias da eleição, é um momento de todo mundo refletir que a verdadeira política que seja de boa, sem perseguir, sem denegrir, eu sofri, Paulinho, você esteve comigo no dia da eleição de deputado, eu sofri muito fake news, e dizer que vai ser sim responsabilizado as pessoas que tiveram mentindo, as pessoas que usaram de má fé para estar olhando, vocês, eleitores, não julguem em primeiro momento, vejam o perfil do candidato que seja, vejam a resposta, porque hoje o celular ele levanta, mas também ele destrói, e as pessoas que estão usando para o mal estão sendo punidas e vão pagar sim por isso, porque tem uma justiça, e dizer bem claro que a justiça ficou para pessoas de bem, os bandidos que tem medo de justiça, eu não tenho medo de justiça, é um recado, dizer que a eleição, a 100 dias de uma eleição, a gente sabe, Paulinho, que não é, não tem eleição ganho, não tem eleição perdida, essas pesquisas manipuladas, só vai enganar, só o próprio grupo, não engana o eleitor, porque o eleitor conhece, e dizer assim, vamos fazer uma política limpa, vamos fazer uma política sem falar um dos outros, trazendo propostas, trazendo o que há de melhor para Pinheiro, porque a sociedade de Pinheiro, a população de Pinheiro não aguenta, não aguenta, não aguenta mais, nossa cidade está sofrendo, o que depender de mim, viu Paulinho, você me conhece, você sabe que eu não falo de A, B e C, viu, é um modo meu, a criação que eu tenho, porque eu aprendi que enquanto eu estou falando de um ou de outro, eu estou deixando de produzir, então assim, é um recado, vamos fazer uma política limpa, sou pré-candidato a prefeito de Pinheiro, conto com meus amigos, obrigado Paulinho pelo espaço, agradeço a todos. Deputado, tem uma pergunta aqui, é de onde eu já ligou até várias vezes aqui, se Filuca pode lhe ajudar muito nessa eleição, com toda a sua experiência, de três vezes prefeito, deputado, secretário de Estado, se é importante a presença, será importante a presença dele na sua pré-candidatura? O ex-prefeito Filuca, eu digo para ele toda hora, você vai ser importante sim na nossa vitória, pela sua experiência, pelo seu potencial, pelo seu legado, pelo grupo que vem a somar, mas também vai ser importante sim na administração com sua experiência, nós não vamos usar ele só para ganhar uma eleição, ele vai ser útil também numa gestão, pela sua experiência, capacidade, já aprovou. Quando a gente chega nos interiores, Paulinho, a gente se emociona às vezes até de olhar assim, ó, esse Estado foi ele que fez, essa escola foi ele que fez, e nós juntos vamos fazer muito mais, com a sabedoria, e a experiência dele, com a minha experiência, um pouco que eu tenho mais minha juventude e a coragem de fazer, porque eu sou um de frente, sou um de campo. Agradeço o apoio do ex-prefeito Filuca, de toda a família Mendes, de todo o grupo, e dizer que juntos vamos sim reconstruir nossa cidade de Pinheiro. Muito bem. Pois é, então são 13 horas e mais, 56 minutos, e a gente se despede, né, com certeza? Agradecendo a todo o nosso público, e ao nosso amigo Simval, que está aqui, que vai fazer o programa daqui a pouco. Desejar um bom final de semana a todos os direitos. Obrigado.